Oh, a lua, estrelas e o mar, nada se compara onde a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e protestantes se prostam ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só tem resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara onde a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e protestantes se prostam ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que... E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.